oi meus amores é esse é um jeito diferente de se fazer um torresmo eu coloquei alho temperando o tolcinho eu faço questando o alho e coloquei um pouco de óleo na panela e joga o tolcinho aí os alhos tá vendo ele vai queimar mas fica no fundo depois do torresmo frito o alho vai ficar no fundo da panela eu faço questão de ter o alho carne sem alho não dá certo né pra mim particularmente não eu já comprei o óleo tá vendo eu já comprei picadinho o tolcinho aqui ó eu coloquei mexi mexi quando tiver quase frito eu apago o fogo e tampo e deixo esfriar mais ou menos duas horas aqui eu deixei uma hora né mas aí é a critério de você quase frito já o fogo apagado eu tampo e deixo prontinho voltei no fogo de novo porque já estava quase frio aí aqui vou mexendo mexendo até você perceber que já tá fritando né que tá ficando é douradinho eu gosto do tolcinho torresmo bem bem moraninho que delícia o fato que eu comprei já picado ele veio tudo milhinho eles vieram os picadinhos tudo milhinho mas eu gosto assim mesmo a crocância fica melhor olha que delícia já estão fritos ó fritinhos esse é tolcinho é barriga não tá gente repetindo tá lá que maravilha fiz um angozinho mineiro né comida mineira tem um arrozinho uma couve um feijãozinho lá no fogão é o nosso almoço ó ó é o torresmo crocante aqui ó meu netinho comendo ó ó bem crocante ó e aí ele balançou na cabeça que nunca viu isso a lá a lá crocante tinha ansiedade olha pra cá o peito também o peito tá comendo agora não é olha pra cá 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 olha pra cá